Meu bem o nosso amor Um sentimento intenso que a todo momento me invade Eu fico a pensar, será que há um mundo caso tão profundo De paixão assim, você é meu princípio Eu sou o seu meio, não existe fim É uma coisa estranha que me dá tamanha força para te amar Um sentimento intenso que a todo momento me invade Eu fico a pensar, será que há um mundo caso tão profundo De paixão assim, você é meu princípio Eu sou o seu meio, não existe fim Na cama o lençol manchado, revela o fato consumado Fizemos um amor gostoso, transando o sexo falado Tenho que admitir, pois nunca vi coisa igual A sedução é fundamental Na cama o lençol manchado, revela o fato consumado Fizemos um amor gostoso, transando o sexo falado Tenho que admitir, pois nunca vi coisa igual A sedução é fundamental Meu bem Eu tenho o nosso amor, eu tenho o maior calor Reflete a nossa vida É puro como a flor, renega até a dor, ou é qualquer vida É uma coisa estranha que me dá tamanha força para te amar Um sentimento intenso que a todo momento me invade Eu fico a pensar, será que há um mundo caso tão profundo De paixão assim, você é meu princípio Eu sou o seu meio, não existe fim Na cama o lençol manchado, revela o fato consumado Fizemos um amor gostoso, transando o sexo falado Tenho que admitir, pois nunca vi coisa igual 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 A sedução é fundamental A sedução é fundamental A sedução é fundamental A sedução é fundamental